Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Dele Receitas Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse creme de milho muito top galera Então vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se gostou do nosso vídeo, da nossa receitinha Se inscreva no canal Para estar colaborando Então até os próximos vídeos Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!